Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse bolinho tie-dye que eu amei fazer, amei o resultado e espero que vocês gostem também. Para começar eu vou usar esse pão de ló de chocolate que tem aqui no canal o passo a passo de como fazer, está bem explicadinho, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Vou cortar o pão de ló em três discos e hoje eu vou rechear na forma. Vou pegar um saco plástico, vou forrar essa forma, coloco o primeiro disco e já vou umedecendo com a caldinha aqui que eu sempre uso, que é o leite condensado e água a mesma proporção. Esse bolo é o recheio prestígio que eu vou fazer nele e esse primeiro recheio é o cocada cremosa que tem aqui no canal, já gravei para vocês. Gente, é uma delícia esse recheio e super fácil de fazer. Para facilitar eu coloco o recheio numa manga de confeitar e fica melhor para aplicar no bolo. Aí eu venho com uma colher, aliso ele para dar uma sentadinha e ficar bem retinho. Aí eu vou repetir o mesmo processo, vou colocar o disco de massa e vou umedecer com a calda. Agora o segundo recheio eu vou colocar recheio de brigadeiro, gente, que é maravilhoso e é claro que super completa esse recheio prestígio. Coloco o último disco de massa e é claro, gente, super importante umedecer esse último disco também. Feche o bem, passa um plástico filme, vou levar para a geladeira, no mínimo, gente, duas horas. Se você tiver um tempinho, deixa de um dia para o outro que é melhor ainda. Depois que o meu bolinho descansou, bora confeitar ele. Vou passar uma camada de chantilly em volta do bolo todo. Eu uso a manga de confeitar porque eu acho super prática e facilita bastante o nosso trabalho. Aliso a parte de cima com a minha espátula primeiro, depois eu venho com o alisador na lateral. Sempre o alisador parado e a bailarina girando. Essa é a melhor forma para você alisar a lateral. Agora é a hora mais divertida, que eu mais amo. Eu vou usar aqui a solução alcoólica e os pós para decoração. Usei todos os brilhos. O rosa, o amarelo, o tiffany, o violeta e o dourado. Como eu vou usar a bombinha, eu vou colocar uma pontinha só do pó para decoração e um dedinho da solução alcoólica. Gente, compensa usar a bombinha porque ela facilita bastante o trabalho da gente e compensa o investimento. Voltando para o bolo, eu vou dar borrifadas intercaladas ao redor do bolo e na parte de cima também. E esse processo eu vou repetir com todas as cores. E essa parte é muito importante, porque é ela quem vai dar o efeito tie-dye para o nosso bolinho. Para fazer um efeito brilhoso no bolo, eu usei pó perolado com solução alcoólica. Para dar um charme para o nosso bolo, aqui eu estou usando pérolas comestíveis, mas eu estou usando as pequenininhas, que são as que eu adoro usar. Para finalizar, vou colocar topper. A parte que encosta no bolo, eu coloco isopor na trás, mas tem vídeo aqui no canal mais detalhado para vocês. E aí, está nosso bolinho finalizado. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de curtir e compartilhar. deixem aqui um comentário também. E um beijo enorme para vocês. Obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!